Oi, oi, cara de boi Se você tá vendo esse vídeo é porque a gente tem muita coisa em comum A gente é tipo melhores amigas, tipo assim, coisinha linda de neném Porque nós somos meninos, eu sou menina, você é menino E se você é menino também a gente tem muita coisa em comum Porque você tem uma criatividade muito maravilhosa Porque eu acredito em você, eu acredito no seu potencial Ai, beleza Então você é uma pessoa assim, iluminada Que vai conseguir ver esse vídeo e transformar em algo que seja muito útil pra você E vai ser algo muito legal Tô assistindo aqueles vídeos de qualquer alta ajuda Porque você tem que enxergar o potencial em você O que isso tem a ver com o vídeo? Não sei Mas as ideias de hoje estão muito legais e é o que importa Então já deixa o seu joinha aqui embaixo E se inscreve no canal, porque aqui a gente é muito amor, muita paz, muita alegria Você já se inscreve, tá? Vem fazer parte dessa galera toda maravilhosa Que são as cuquinhas e cuquinhos desse Brasilzão, desse mundo todo Amo vocês, gente, tô muito sentimental hoje Então vamos nessa Se tem uma coisa que eu tenho muito problema e toda vez que eu vou abrir minha casa Fazer qualquer coisa, eu tenho a maior dificuldade de encontrar É a minha chave Porque eu não sou nesse tipo de pessoa que consegue deixar só a chave que usa no molho de chaves Não, eu tenho que botar chaves que eu nem sei de onde é Que estão lá há 30 anos, eu vou acumulando chaves A hora que eu vejo, eu tenho 300, entendeu? Então esse é um jeito bem legal de você marcar a sua chave E saber exatamente qual que é Na hora que bater o olho, precisou abrir a porta E pra isso eu vou pegar a minha chave e vou usar um material que é muito fácil de encontrar E muito barato e muita gente tem em casa E na minha opinião, pelo menos com a minha habilidade Eu sou péssima pra mexer com o Biosquee Me dá muito trabalho, eu tenho mó trampo Mas com isso daí eu consigo fazer um monte de coisa bonitinha fácil Que é o Dura Epoxy, a Cola Epoxy Que são essas massinhas aí, que é uma cinta escura, uma branca Pra você misturar e ficarem a mesma coisa E aí quando você misturar ela ficar numa cor homogênea Aí ela tá pronta pra você misturar Então pra começar eu faço uma bolinha Grande, do tamanho que eu sei que vai caber na minha chave Eu corto com a faca a bundinha dela Assim ó, fica parecendo uma bundinha mesmo E eu encaixo ela dentro da chave Depois que você encaixar é só você ir modelando com a mão Se precisar você dá uma olhadinha na água ali ó Que fica mais fácil, pra ficar bem lisinho Modela dos dois lados bonitinhos Quando ele ficar bem lisinho você pode começar a criar o desenho que você quiser Nesse daí eu vou fazer um ursinho Então eu vou pegar duas orelhinhas com cola epóxi também Aproveita enquanto elas estão molhadas Que elas grudam muito bem Não tem problema com isso, só não pode deixar secar muito Então eu faço duas bolinhas do mesmo tamanho E usando a pontinha de um rashi Isso mesmo que eu tô usando é a pontinha de um rashi Pra fazer toda a parte da arte desse ursinho Eu vou apertando ali as orelhinhas Pra elas querem ficar calentradinha bonitinha Tudo isso que você fizer tem que fazer com muita calma Com muita paciência Porque é isso que vai definir se vai ficar bonitinho Olha, vai ficar bonitinho o seu ursinho, entendeu? Faz um calma ali, neném Gruda as orelhinhas E agora com o mesmo palito eu vou tentar assim ó Eu fui na sorte gente, tenho que admitir Eu não sei como eu acertei Mas no final a gente sabe inconscientemente Que eu fiz essa bolinha ali ó Bem junto com a bolinha da chave Depois que você fizer a bolinha Ele vai dar uma enrugadinha lá atrás Então você tem que ir lá Passar um pouquinho d'água E dar uma amassadinha de novo Pra deixar bem lisinho Aí eu lembrei Hum, ursinhos também tem aquela parte do narizinho Então eu vou fazer outra bolinha pequenininha Vou dar uma amassadinha de leve ali E vou colocar um pouquinho abaixo do furo Oi, neném Enquanto eu deixo secar Eu vou fazer a outra chave que eu uso Que uma é a chave da minha casa A outra é a chave do correio São duas chaves que eu nunca sei qual que é Eu vou fazer a mesma coisa Vou misturar as colas epóxi Vou fazer uma bolinha Uma bundinha Colocar em cima da chave Vou deixar bem redondinho E dar uma alisadinha com a água Até ficar bem bonitinho E nessa daí eu vou fazer um Um porquinho Porque na hora que eu coloquei aquela bolinha no ursinho Eu falei, cara, isso parece um porquinho Vou fazer um porquinho também Nessa eu já fiz o furinho antes Pra dar uma facilitada E a orelhinha, a diferença é que a orelhinha do porquinho Ela é mais pontuda, né Então na hora de fazer Em vez de fazer redondinho Eu vou fazer um triângulo Mas a parte de borrachinha ali De fazer aquela profundidadezinha É a mesma coisa E vocês viram que eu dei uma molhadinha no rachi Pra ele ficar bem mais fácil de manusear E ficar bem mais lisinho E faço duas orelhinhas iguais E encaixo ali em cima Agora é a mesma coisa Pegar uma micro bolinha Dar aquela amassadinha Colocar um pouquinho abaixo do furo E deixar secar A cola epóxi, ela demora um pouquinho pra secar Então eu deixei ali De um dia pro outro secando E depois disso eu só pegar a tinta E começar a pintar Então primeiro eu pintei as partes maiores Pintei o porquinho ali ó De cor de rosa Menos na parte do focinho Deixei secando Como eu não tô usando esmalte Se você quiser usar esmalte Também pode É muito mais fácil de aplicar E dar um acabamento melhor Até porque não descasca mesmo Mas como eu não tinha esmalte Na hora eu usei tinta mesmo E pra deixar ele bem perfeitinho Eu tive que passar umas duas de mão de tinta O pão eu pintei ali ó De branco Dando um acabamento bem legal Tirando a parte das orelhas Mas eu esqueci de pintar o focinho Porque eu achei que eu ia pintar tudo de preto Não sei porque eu pensei nisso Mas na hora de pintar Eu lembrei que o focinho do panda Era branco também E eu ia desenhar um narizinho ali dentro Então eu pintei de branco também E depois que ele secou bem Eu comecei a fazer os detalhes Pintei o focinho do porco Com uma cor diferente Pintei as orelhinhas do panda Pintei os olhinhos do panda Aquela marquinha que ele tem no olho Sabe? Delimado de panda E essa é a outra parte Que quanto mais paciência você tiver Pra fazer bem devagarinho Com o pincelzinho bem pequenininho Melhor vai ficar Quando secar bem a tinta do seu porquinho Do seu panda Ou do bichinho que você estiver fazendo É só passar uma camada de esmalte Na verdade não esmalte De verniz top coat mesmo Desse de unha Dessa vez eu pegue Faça uma boa camada em cima Pra ele não descascar Pra ele ficar bem bonitinho Pra ficar brilhosinho Pra ela secar E é só você colocar no seu molho de chaves A sua vida nunca mais será a mesma E agora eu vou usar essa mesma ideia Pra fazer grampos Vou usar o durepox também Vou misturar as duas massinhas Só que dessa vez eu vou fazer rosquinhas O que também é uma opção válida Pra você fazer na sua chave Se você quiser A rosquinha ela é muito fácil É só você fazer duas bolinhas Cortar o fundinho também Igualzinho a gente fez na chave Encaixar o grampo E aí com o meu rachi eu fiz uma bolinha no centro E com esse mesmo rachi eu fui Fazendo a correção da bolinha E com o dedo eu fui ajustando Pra ele ficar bem redondinho Depois disso eu esperei secar E aí pintei tudo de marrom Esse marrom que eu tenho Eu achei um pouquinho mais escuro Do que eu queria Então ficou uma torrada Meio que passou do ponto né Passei duas mãos ali De tinta marrom E depois pra fazer a cauda Do meu donut Em vez de só pintar E deixar ele belize Eu peguei cola quente E comecei a fazer a cauda Com a cola quente Porque fica uma coisa assim Bem em alto relevo mesmo Bem suculenta E eu acho que fica muito legal Espera a cola quente secar E aí é só você pintar A sua cobertura Da cor que você quiser Essa cobertura aí Eu pintei de branco Mas eu pintei os outros dois clipes Que eu fiz De rosa e de verde E agora é só você esperar secar E colocar alguns desenhos De granulado Ou botar enfeitinhos E peitar do jeito que você quiser E você já tem clipes Mó gracinha Pra você colocar ali No seu caderno Ou em qualquer outro lugar Preparada para o melhor Chinelo de pano da sua vida Não só o mais fofinho Que você vai ter Mas também o mais confortável Pensa no chinelo gostoso Desar em casa É esse E tudo que você precisar É de EVA Pra começar Eu peguei um EVA preto ali E coloquei um chinelo Do meu número E fui fazendo esse molde do chinelo Que eu queria que ele ficasse Certinho no tamanho do pé E aí pra ficar bem durinho E bem firme Eu fiz três camadas De molde de chinelo Então eu desenhei o chinelo Três vezes E fui colando com cola quente Ali ó A cola quente eu tô passando bastante Preenchendo praticamente toda a área E fazendo três camadas De cola quente Ah mas eu poderia ter recortado O molde antes de colar Pode mas aí não vai ficar tão perfeito Quanto você colar todos eles juntos E aí fazer o recorte Porque daí ele fica certinho Como se fosse um EVA só Só que bem grosso Se você tiver algum outro tipo de borracha Ou quiser usar o próprio chinelo Se você tiver algum chinelo Que arrebentou a tire E quiser usar ele pra fazer Pode ser também Em cima dessa camada de chinelo Eu coloquei uma manta O nome disso é manta mesmo Se você for na loja procurar É manta Passei a cola quente também E também com a tesoura Eu vim tirando o excesso Depois em cima dessa manta Eu peguei um tecido Que ele é tipo Não é feltro não gente Ele é um tecido mais fofinho Tipo de coberta fina Essas cobertas de neném Eu peguei o cor de rosa Pra esse chinelo Passei cola quente ali Em toda a lateral da manta E encaixei ali o meu tecido Depois disso eu vou tirar Uma medida mais ou menos De quanto eu preciso deixar Pra que eu consiga Fazer com que Esse tecido ele cubra Pelo menos essa voltinha ali ó Da parte da lateral do chinelo Então eu recortei ali em volta Deixando um espaço Pra dar um acabamento legal né Porque se eu deixar tudo junto Vai ficar aparecendo essa parte preta E não é ideia Eu quero que fique bem fofinho Então ali na lateral Eu fui passando cola quente E fui virando pra cima A parte de rosa Assim quando eu fizer a parte de baixo também Ele vai ficar bem bonito Porque não acabou Ainda não acabou a parte de baixo Calma lá que a gente já volta aí Terminei de grudar A parte de cor de rosa Agora eu vou fazer a tira Do meu sapato Do meu chinelo Porque pra mim é tudo sapato Botou no pé é sapato Aí as pessoas ficam me corrigindo Mas isso não é sapato é chinelo Isso não é sapato é bota Isso não é sapato é tenso Eu fico Mano mas tô no pé Bom Peguei uma tira ali É óbvio que eu coloquei O meu chinelo no pé E fiz uma medidinha ali Do meu pé Pra criar o tamanho A grossura E o comprimento dessa tira Então você coloca no seu pé Porque isso vai depender também Do seu tamanho Do seu número E etc E eu coloquei ele virado pra cima E grudei com cola quente Na sola de baixo Mas é claro que não vai funcionar Se deixar assim Por isso eu peguei Outra palmilhazinha De EVA pretinha Grudei naquela parte Cor de rosa Cortei bonitinho Deixando um milimetrozinho Pro lado ali ó Pra dar um acabamento legal Cortei bem certinho Porque essa parte Vai ficar aparecendo Então Quanto mais certinho Você deixar Mais certinho Vai ficar o seu chinelo Passei cola quente Ali em cima E como dessa vez Eu cortei antes Você tem que grudar Bem certinho Então eu fiz por partes Primeiro eu passei cola quente Ali na parte de cima Depois passei cola quente Ali na parte do meio Já levando pro final Sabendo que eu tenho que deixar O espaço certo Pra grudar no final Passei cola quente no final E tá lá Agora você já tem O solado do seu calçado E aí é só tirar o excesso Que sobrar Porque um rosa Vai encontrar com o outro rosa Pra dar o acabamento Aí você tira o excesso Pra ficar muito certinho E pronto Você tem o chinelo Agora a gente vai começar A frufruzar ele A deixar ele Stylist A primeira coisa É deixar ele antiderrapante Então ali na parte de baixo Eu passei um pouquinho De cola quente ali Em zig zag E esperei secar Agora é o momento Que você vai transformar O seu chinelo No que você quiser Se você quiser o chinelo De unicórnio Você pode fazer de unicórnio Se você quiser o chinelo De mini Você pode fazer de mini Você pode fazer do que você quiser E eu escolhi fazer de panda Porque eu tô nessa vibe Porque eu tô gostando muito de panda Então como eu tenho uma chave de panda Eu quero fazer parzinho Com o meu colarzinho de panda Então eu colhei alguns pedaços De feltro ali preto E fui colocando Até ele ficar muito kawai Muito bonitinho Aí é só você grudar as duas partes E fazer o outro chinelo igual Como vocês já devem ter reparado Eu não mostrei os ajuntos Mas eu fiz o chinelo rosa E o chinelo azul Tchau!